Jonas de 23, pode tirar o som do helicóptero por favor, eles foram a um baile funk, tira o som do helicóptero por favor Galdino, eles foram a um baile funk, só que não voltaram e até agora a polícia do Rio de Janeiro os considera como desaparecidos, veja comigo a reportagem inédita Brasil. Nós registramos aqui a angústia de duas mães à espera por notícias dos filhos, os dois estão desaparecidos, essa aqui é a Ruth, ela é mãe do Leandro Silva Damasceno, ele tem 22 anos, é o filho Cassula e esta é a Maria do Carmo da Silva, que é mãe do Jonas Silva de França de 23 anos. Os jovens saíram de casa para ir até um baile na comunidade da Vila Vintém e eles não foram mais vistos. Olha, a gente só quer saber do corpo dos nossos filhos, pelo menos enterrar os nossos filhos, é só isso que a gente quer, mais nada. As duas famílias moram em Realengo, zona oeste do Rio. Jonas e Leandro estavam no baile com mais três amigos. Em uma mensagem de áudio, um desses rapazes conta que os dois foram trocar de camisa no carro e desapareceram. A gente foi curtir um baile lá na Vila do João, às 5. Aí de lá, de manhã, a gente foi para Vintém, mais nada. Eles demoraram a beça, fomos lá procurar, o carro não estava mais. Ficamos sem o que fazer, esperando, esperando. Eu não vi muita coisa, nem os moleques. A senhora também não tem mais esperança de achar seu filho vivo? Eu não tenho mais esperança, não, porque meu filho nunca ficou dois, três dias fora de casa, assim, para ele sair e voltar. Meu filho não é nenhum bandido, é um trabalhador, entendeu? Meu filho já andrei na ML, já pintou com o outro lado. Não acho meu filho, só espero que meu filho me entregue, como morto ou vivo, para não fazer o enterro do meu filho com dignidade. Teu filho caçula, o que a gente pode falar dele? Olha, um filho carinhoso vai ser pai agora. Ai, meu Deus. Eu não sei. Tá gravidinha de quatro meses. Ele nem chegou a ver sem saber. Se era homem, se era mulher. O filhinho dele está desesperado, a bichinha, falei, que era cinco anos, chorando. Ela perguntou, por que minha avó e minha mãe estão chorando? O meu sobrinho dele chegou, vó, cadê meu tio? Falei, meu filho, não sei, não sou tio, a gente foi me encontrar. Duas mães que vivem a mesma dor, o mesmo drama. Os filhos desaparecidos são amigos, saíram juntos com outros três rapazes, foram para um baile na Vila Vintém e eles não foram mais vistos. Se você tiver qualquer informação sobre esses dois jovens, procure a polícia. Muito embora a Vila Vintém, tem tanta gente lá na Zona Oeste do Rio que é do bem, mas tem uma minoria que é perigosíssima.